Oi vidas, deixa eu virar aqui na luz, deixa eu ver se eu fico melhor Luz fraca! Eu vou fazer compra, vou tentar fazer um vlog, daí eu fazendo compra, eu nunca fiz vlog, eu queria fazer um vlog legal Mas o que eu tô fazendo hoje é legal, quer fazer compra, então vem comigo Tô esperando o Matheus, que me trancou dentro de casa e falou assim Me espera a hora que eu buzinar você sai E me deixou trancada Mas enfim, bora lá, vamos, ele já deve tá chegando Não, não é ele, é uma bicicleta Oi, moça Então vamos esperar Vamos que vamos! Fazer compra comigo, compra do mês Eu não compro muita coisa, porque eu prefiro não comprar, mas vamos ver, né? E ele ainda tá demorando 10 minutos depois e eu ainda continuo aqui esperando Vamos continuar esperando Enquanto isso eu vou te falar o que que tem na minha lista Arroz, molho, milho, ervilha, óleo, leite, açúcar, farinha, ovo, papel higiênico, sabonete, shampoo, condicionador, absorvente Pipoca, desengordurante, sabão, amaciante, detergente, frango, carne, frango, carne, frango, não é carne não É frango, carne, porco, salsicha, linguiça e alho Por enquanto é o que eu lembro Porque eu não sou daquelas que fica lá olhando o armário pra ver o que tem, não Eu vou meio pro rumo, que é mais ou menos o que eu sei Ah, sal! Vamos pôr sal Tem que esperar aqui dentro porque eu não sou obrigada a ficar esperando lá no frio, né? Enquanto isso eu vou dar uma carguinha no celular Porque ele tá totalmente sem bateria Então, ó, esse aqui é meu ateliê bagunça Eu não vou te mostrar esse aqui não, cê tá louca? Cê tá louca aí, vida? O dia que eu for arrumar eu faço um vlog, tá? Vem, que agora eu só vou fazer vlog Vou vrogar, vou vrogar a vida Ai, minha unha! Então, vamos Ó, eu sou muito... Quando eu vou fazer um vídeo ali, você na frente da câmera, é mais fácil Agora você fazer vlog é um pouco mais complicado, eu acho Não sei PP ali de boa, porque a mesa aqui em casa é dos gatos agora, não tem como Quem tem gato sabe do que eu tô falando Então, vamos esperar o Matheus chegar Ali é um ralzinho, é clube da cachaça, eu comprei faz tempo Aquilo ali a gente nunca usou Será que é ele? Enquanto isso, eu vou tentando lembrar mais alguma coisa Pro canalista, que eu não consigo lembrar A hora que chega em casa, eu falo, não, devia ter comprado isso, comprado aquilo, comprado aquilo Eu não sei se pode filmar lá no mercado, vou tentar Aquela porta ali aberta é do meu quarto, a do hotel do Telebagunça Vocês não conhecem minha casa, né? Nem vai conhecer, não quero te mostrar Eu confesso que depois que eu montei o canal, eu tenho levado a minha casa mais organizadinha Porque eu sou muito desorganizada Ai, chegou, chegou Vamos que fala Estamos chegando aqui no mercadinho Fala oi, marido Oi Primeira vez que ele aparece aqui Eu vou postar um vídeo Um vídeo antes desse aqui, que ele vai aparecer melhor A gente tá no Fonseca, que é um supermercado bem legal aqui da cidade Tô me achando magra até E vamos embora fazer a nossa compra Eu não consegui lembrar de mais nada Ah, você vai Ó, tem uma mulher atrás, eu tô filmando ela Então, chegamos aqui Eu vou filmar meio que na miúda, que eu não sei se pode filmar aqui dentro, tá? E o pessoal da cidade não tá muito acostumado também Então, vem comigo fazer compra! A gente tá aqui, eu subi na rampa Quanto a cemidão, eu tô prestando, né? Que a gente parou lá embaixo E aí eu não queria ficar subindo assim Se eu gravar daqui pra cima, eu fico papuda E eu não quero que as pessoas beijam Porque eu tenho vergonha Esse é o meu... Ó o cinto amarelo dele, onde que ele vai? Gente, eu nunca vi esse mercado tão cheio Eu vou ficar com muita vergonha de fazer vlog Que eu tô tendo a pegar a senha do açougue 342, tá no 332 Então só tem 10 pessoas na minha frente Isso é um bom sinal Às vezes é quando não tem no absorvente Será que esse tanto de papel higiênico dá? Vamos ver A Matheus costuma cagar bastante As brogueiras têm falado muito desse Seda que eu vou usar e depois eu te conto se é bom Comprei o condicionador dele também Vamos ver Hora de pegar o milho Pensando em duas pessoas viciadas em milho Esses dois aqui Tô gravando um picadinho Porque é complicado, sabe? Agora A maionese, bem Pega dessa aqui, ó Pega uma dessa e pega uma da outra Viu, gente? Eu lembro quando o milho custava 95 centavos, gente O negócio tá muito feio pro nosso lado Muito feio Foi uma correria pra chegar aqui no açougue Porque lembra que eu falei da senha? E ele tava chamando A gente não tava vendo Quase que a gente perdeu a hora da senha Já deu tempo Pega dois Dois peitos Duas tetas de frango Gente, eu nunca vi uma pessoa gostar de queijo Eu acho que o Matheus foi primo do rato na outra encarnação É esse que você quer, amor? Pode levar Esse é vida Parmesão Ah, esse é muito forte pra comer Vamos pegar o gorgonzola? Agora eu vou pegar a sarsicha Olha lá Gracinha, gente Eu vou pegar a sarsicha, o bacon Calabresa Só que bacon eu não gosto de comprar aqui, não E champignon Porque o estrogonofe é preciso fazer, né? A gente vai trocar o molho Porque o Stella tá mais barato que o Predilecta Então a gente vai pelo preço mesmo Não tem nem vergonha É isso mesmo Por isso que dá pra levar quatro do outro Deus escolher no cheirinho bom Que ele vai lavar a bunda Esse é fedido Eu só gosto do verde Pega dois do verde e dois do azul O azul tá bom Tá Quero de morango Esse não tem de morango Eu adoro de morango Eu não me vendo por comida Sabe por que eu gosto de beber de morango Hoje a gente vai fazer o X gaúcho Vocês não tem noção que lanche que é esse É muito top Muito vida Tá perto desse moleque Eu sou dessa que eu não gosto de beber das lácteas Eu prefiro Isso Sou viciada Amo, amo Apaixonada E vai comprar amendoim Amendoim É muito lindo que eu já vi na minha vida comprando batata Olha que sexy Olha o sexy desafio É muito lindo que eu já vi na minha vida comprando Ontem foi a primeira vez que eu comprando Não, eu comprando Não? Eu quero um bolo Porque eu quero um bolo Não tem açúcar grande Não, não tem pequeno Não Nossa, mas como não tem açúcar pequeno Ah, então não compra não Se a gente comprar um açúcar Que a gente vai comer açúcar pro resto da vida Eu pego um pouquinho lá na minha mãe Tem açúcar, Matheus, pequeno? Tem açúcar pequeno A gente vai pegar macarrão agora Olha, tem muito macarrão Só que eu só como dois tipos de macarrão Que é o penne e o... É penne, não é penne O penne e o... Mas aí em casa tem um penne E o parafusinho Que eu gosto muito Aqui Vou comprar um macarrão de letrinha Não? Tá Não vou comprar um macarrão de letrinha Tem que comprar uma esponja Que não risca Pra não riscar minhas tapaué Aqui, ó Essa aqui, ó Não risca as tapauéas Porque se riscar minhas tapaué Eu fico muito louca Fazer compras escutando o Charlie Brown Jr. É outro nível Eu gravo meio de perto assim Porque as pessoas são meio assim Porque elas não ficam muito confortáveis, né? Um oferecimento Apri Aguilar Ha, ha, ha Instalações elétricas Gente, é ele que escolhe O sabão e o amaciante Ô, o amaciante, mas... Tem? É ele que sabe Eu não sei de nada O Matheus tem esse negócio De querer comprar coisa de limpeza Coisa de matar a formiga Matar barata É um vício Agora eu troquei de celular Eu tô no celular do Matheus Porque o meu acabou a bateria E eu tô amando a imagem do celular dele Eu acho que eu quero esse celular pra mim Agora é o moço sexy Comprando tomates E vamos que vamos que vamos E o rato continua na saga Procurando o queijo perfeito Nossa, que cheiro bom de comida A gente tá procurando um cream cheese Tá aqui, amor Ele é bravo Ele me dá cada fumo Vocês não têm noção Não vai comprar isso Já falei que não É mentira, viu, gente Ele é uma gracinha Não é a carinha dele Ele odeia esses carrinhos que ficam no meio Olha lá Sem ficar nervoso Mostre sua educação no filme O que você tá rodando pra lá e pra cá, amor? A gente já tava aqui Você gosta de fazer compra comigo, marido? Adoro Mas engraçado é a cara Que as pessoas ficam olhando pra gente As pessoas não tão acostumadas em cidades pequenas Ter youtuber, fazer vlogs, ficar fazendo essas coisas Principalmente no mercado Mas é o único lugar que eu tinha pra fazer vlog pra vocês Tá chato, tá nervoso Gente, o Matheus conhece muita gente aqui desse mercado Porque ele trabalha aqui como eletricista Aí ele conhece muita gente aqui Ai, amor, não tem a escola que você quer? Não A Beats vermelha A Beats vermelha não tem Pronto, amor, vai embora? Pronto, gente, acabou Agora a gente vai embora A gente não comprou feijão Porque eu achei um Hoje eu fiquei rica Eu achei um pacote de feijão dentro do armário Olha só Agora a gente vai passar Tem uma plantação de cenoura Feijão que eu tô falando Cenoura Ó, agora a gente vai passar aqui É uma parte bem chata Aí depois acabou o nosso vlog fazendo compras Depois eu te mostro o que eu comprei Eu sou boazinho, eu mostro, tá? A gente não compra bobeira A gente não gosta de bobeira A gente é um casal centrado na compra, tá? Aqui você mesmo compra, você mesmo paga E você mesmo leva É porque hoje é dia de pagamento E aí todo mundo resolveu sair e fazer compra E esse horário é o horário de pico Mas aí conseguimos um amiguinho aqui pra levar pra gente Se livrou, hein, amiguinho? Olha eu lá no vidro Gente, eu não sou apegada com roupa Eu não sou apegada com os patos Eu não sou apegada com nada dessas coisas a mais Eu era, mas eu não sou mais Só que com comida Aí essa franjinha aqui O que é isso? O que é essa franjinha? Só que com comida Eu sou muito apegada Vocês não calculam Eu gosto demais de ter minha dispensa cheia, sabe? Ai meu Deus Quase arranquei a porta do outro carro na banca Não é bunda E agora vamos embora Chegar em casa Colocar um vídeo pra vocês Ai Ih, peraí que eu não sei onde tá minha carteira Achei Pra dar gorjete, pô Taca, 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 taca Ai que palhaço Vambora? Aú Vambora Bora, bora embora Guardar tudo isso Ai, a gente não comprou Ó a moto aí, louco A gente não comprou uma coisa que a gente tinha que ter comprado, amor O que? O chantilly Vou fazer o nosso desafio Chantilly A gente vai fazer um vídeo super top pra vocês De comemoração de dois anos de casamento E... E vai ser... Ah, eu não vou contar, né? Senão vai... Não vai estragar Ai, coceira no nariz Ai, não pode cortar isso Editor Ai, meu editor Então eu corto o que eu quiser Nossa, que parque de versão Gente, o Matheus Ele é assim quando ele vê algum carro Porque o Matheus Ele é viciado em som Em roda Em tudo de carro, sabe? E aí ele fica Tudo que ele vê que ele acha que a fona Nossa, ele põe maior defeito Deixa a pessoa Cara põe LED Deixa É isso que ele gosta É um parque de versão Parece aqueles trem Os trem da alegria O foco Porque, ó Tem que entrar Vai, amor Vai guardando os gatos Tem que entrar Guarda um Aí ele vai lá Guarda um Volta Guarda a Penélope Olha lá Ai, que delícia Guarda a Penélope Porque senão a gente não tem como Trazer as compras, gente Porque eles mexem em tudo Eles bagulham Ai Esse daí não precisa Não, ele não precisa guardar Não Porque senão Já aconteceu do Snow Vim E mexer em tudo Não tô acostumado Com esse negócio Olha, gente Que foto linda Que a gente tem aqui É do nosso ensaio Pro casamento Então agora a gente Vai tirar Tudo e Ai, que susto Achei que tava caindo na minha cabeça A gente sempre costuma fazer assim O Matheus vai descarregando E eu vou abrindo as sacolinhas Ó, Matheus Falou aí pro pessoal Eu vou abrindo as sacolinhas E guardando, tá? Então essa é uma parte muito chata E vocês não vão querer ficar acompanhando Espero que vocês tenham gostado Do nosso vlog Fazendo compra Eu não sei fazer vlog Não sei como que é Mas eu vou aprendendo É aqui, aqui, olha Viu, amor? Aqui, ó Aqui, olha Aí, ó Então eu vou me despedindo Um beijo Até o próximo vlog A gente vai ver se faz um vlog Num domingo nosso Pra vocês Vê como que é o nosso domingo Super tranquilo Super tranquilo Beijo Vamos Tchau